Olha, nós vamos agora aqui entrevistar o delegado Charles Pessoa que está numa luta, ele com a sua equipe e a Secretaria de Segurança que vem travando uma luta contra o tráfico de drogas, contra as facções contra essa cambada de bandidos que vem aterrorizando tribunal do crime assaltos, droga, 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 roubo de moto, carro, o Jabba 4 um verdadeiro esculhambação vamos mostrar um pouco de ações aí do delegado Charles aí foi o momento em que eles estavam, qual era a região ali, se não me engano parece que é a região norte, né? Zona Leste Zona Leste da capital, onde eles encontraram ali uma quantidade de skunk uma grande quantidade de skunk, que é considerada aí a super maconha mas nós também temos aí outras olha, o próprio delegado meteu a mão literalmente na massa e foi pra lá pra poder ajudar a desenterrar olha a quantidade de droga eu já estou aqui com o delegado Charles Pessoa, hein? ele já está aqui delegado, boa tarde é um prazer recebê-lo já, boa tarde, né? que horas tem aí? é, boa tarde, boa tarde 12h21 boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Balanço Geral pra falarmos justamente desse recorde, né? porque nunca se prendeu tanto como está se prendendo agora nessa gestão do Chico Lucas e com o trabalho de delegados, com o trabalho do delegado Charles Pessoa são mil, foram mil as operações que feitas, comandadas pelo delegado prenderam mil mil criminosos mil criminosos é um recorde é um negócio realmente em quanto tempo isso? Boa tarde, Beto todos os telespectadores primeiro, dizer que é uma honra muito grande estar participando do seu programa assisto há muito tempo sou um fã obrigado você é um dos melhores da comunicação aqui no nosso Piauí e Beto o Draco é um departamento que pertence à Polícia Civil ele foi instituído em março do ano passado de 2023 justamente com esse propósito de combater as facções criminosas aqui no nosso estado nós elaboramos um planejamento estratégico são muitos homens e mulheres envolvidos nesse processo eles acreditam nesse processo de combater as facções criminosas entendem a necessidade da gente passar por esse percurso a gente não pode hoje falar no combate à criminalidade sem obrigatoriamente passar pelo combate a essas organizações criminosas e a gente vem fazendo claro com um empenho muito forte de muitos profissionais homens e mulheres tanto do departamento como também de outras unidades dessas instituições que fazem a segurança pública aqui no nosso estado Delegado o senhor tem ideia de quantas facções existem hoje atuando no estado do Piauí porque na verdade parece que a cada dia aparece uma sigla nova um grupo novo e está sendo mapeado como é que é teve uma ação aí inclusive de bandidos do Ceará que estavam querendo bagunçar lá no nosso litoral né pois é a gente vem desenvolve um trabalho permanente de monitoramento até de forma integrada com a diretoria de inteligência mas identificamos a presença de algumas células uma célula do PCC que é uma facção criminosa que tem origem no estado de São Paulo uma célula do Comando Vermelho que é outra organização criminosa com origem no estado do Rio de Janeiro e além disso nós temos uma célula aqui do Bones 40 que é uma facção regional surgiu no estado do Maranhão e em razão dessa proximidade eles atuam aqui no Piauí identificamos um princípio de célula de uma organização criminosa do estado do Ceará que é o GDE ali na zona sul GDE GDE na zona sul da capital eu queria passar para a Parnaí e assim essas facções criminosas elas estavam assim causando um incômodo muito grande para a sociedade piauiense os números os homicídios vinham crescendo muito principalmente em 2021 em 2022 em 2023 nós iniciamos um processo de combate muito forte fora do ambiente prisional é importante a gente ressaltar aqui o papel do próprio sistema penitenciário um sistema que foi organizado de 2019 até 2022 não há presença de aparelho celular então isso é muito importante para que a gente consiga isolar esses criminosos e mais fora do ambiente prisional as facções elas começaram realmente a ser combatida a partir de 2023 com essa nova política a criação do próprio departamento que foi instituído justamente com esse propósito e de lá até então nós chegamos a esse número um número realmente muito volumoso histórico mil prisões mil prisões eu espero que pelo menos desses mil 200 fiquem presos porque rapaz não é brinquedo não o que a justiça vem soltando aí as leis frágeis do nosso país soltam bandidos a paz é incrível um cidadão como esse aqui que faz um trabalho fantástico juntamente com seus colegas lutando são recebidos na bala são recebidos com grosseria arriscam a própria vida para daqui a pouco estar de cara com vagabundo no meio da rua isso faz colhambação me desculpa ele dizer mas isso é horrível isso acontece nesse país porque esse pessoal não quer mudar essas leis porque facilita a vida de bandido e a nossa aqui é o cidadão não está facilitado todo dia surge uma facção nova olha nós também sabemos que esse seu trabalho em guerra com o crime o crime que se organiza eu tenho horror dessa palavra dessa essa denominação crime organizado quando o crime é organizado o Estado brasileiro de direito ele é uma desorganização um país que chama o crime organizado é porque é um país bagunçado é um país que não tem organização e nem tem projeto para se combater o crime de verdade principalmente no que diz respeito a seara das leis do poder é o legislativo que está parado os homens estão parados lá em Brasília parado aí delegado eu queria também esse seu trabalho não é de hoje né já faz tempo não é à toa que você está nesse lugar aí porque é um trabalho que você já vem fazendo já há muito tempo né isso eu estou na segurança pública desde 2009 em 2010 eu iniciei esse processo de estudo sobre essas facções criminosas então 14 anos 14 anos de estudo né e atuando no Piauí no acompanhamento dessas organizações criminosas nós iniciamos em 2016 na diretoria de inteligência da secretaria de segurança pública em 2019 eu recebi o convite para ser diretor de inteligência da secretaria de justiça a gestão conduzida pelo secretário Carlos Zé Dias e lá nós contribuímos para a melhoria do sistema penitenciário aqui do Piauí mas o meu primeiro contato com a segurança pública o Piauí foi em 2011 implementando o protocolo procedimentos de uma penitenciária em São Raimundo Nonato eu era do sistema penitenciário federal Beto e nós trouxemos essa metodologia com outros colegas a primeira unidade penitenciária estadual a receber esses protocolos foi a unidade de São Raimundo Nonato em 2011 nunca teve uma fuga nunca teve uma rebelião nunca teve uma morte e hoje o sistema penitenciário é organizado e estamos agora com uma equipe muito bem empenhada combatendo o crime organizado aqui fora do ambiente prisional um trabalho extraordinário da polícia civil todo o sistema de segurança pública tem contribuído muito e quando a gente fala Beto mas isso tudo foi com projeto essa coisa que o senhor falou do protocolo são situações que são criadas para que não haja falha justamente no sistema prisional hoje aqui o que nós temos no que se diz respeito à segurança pública nós temos uma linha de trabalho uma linha de ação tem um pensamento tem uma inteligência e é difícil se combater justamente eu digo isso volta a bater na tecla é o prende e solta e como é que está o entendimento com a justiça para a expedição de mandatos de prisão de busca de apreensão entrar na casa de bandido mesmo isso é um trabalho muito bem elaborado com o planejamento estratégico se não tiver um planejamento a gente não consegue ter isso isso a gente faz só para você ter uma ideia pelo menos uma vez por mês todos os colegas que compõem o Draco eles vão para a sala de aula então uma vez por mês nós estamos na sala de aula para justamente fazer um diagnóstico aprimorar o nosso planejamento para a gente ter isso relacionado à situação do Poder Judiciário do Ministério Público nós temos uma integração muito forte nós lá do departamento eles entenderam também a importância de combate a essas organizações criminosas a gente sabe que infelizmente há umas brechas na legislação e não atribua essa responsabilidade ao Poder Judiciário do Ministério Público daqui pelo contrário são parceiros mas infelizmente existe sim algumas brechas na nossa legislação que colocam esses criminosos nas ruas mas estamos empenhados nesse processo e quando a gente fala Beto de mil prisões ficam alguns questionamentos mil prisões não representam apenas dados você imagina a quantidade de vidas que foram poupadas com esses mil indivíduos criminosos e tem mais se sair uns 200 vão morrer vão morrer porque já estão jurados de morte porque pertencem a facções contrários são rivais na hora que bota o pé na rua o tribunal o famoso tribunal do crime como se intitula essa porcaria vai lá e mata o cara fuzila o cara na hora que ele sai da penitenciária então teria que manter esses caras presos eu acho que deve ficar preso desses mil aí em torno de uns 6 meses um ano de 6 a 1 ano se eu não me engano aí depois tá lá na liberdade e aí a esculhambação continua é o famoso enxuga gelo me perdoe mas é uma coisa que acontece no nosso país é o enxuga gelo o cara faz um trabalho fantástico a secretaria faz um trabalho fantástico gasta risca a vida pra daqui a pouco o vagabundo tá de volta ao submundo do crime integrando a facção do demônio da qual ele pertence né pois é Beto e combater facção criminosa não é algo simples você falou dos riscos né dessas nossas operações nós perdemos o irmão que foi o Marcelo recebido a bala recebido a bala recebido a bala nós já tivemos várias situações onde esses criminosos eles recebem as equipes do departamento o pessoal veio aqui da TV me falou rapaz vai fazer uma matéria com o Charles Pessoa eu vou nada não sou doido não tu é louco o Charles Pessoa ele pega ele invade até aquele negócio que você taca lá no portão e quebra a romba ali é o nosso despertador o Ariete é o meu nome Ariete é o despertador do drag é o despertador o despertador dele é o arrombamento de porta buf porta nessa entrada aí o rapaz perdeu a vida um cara que todo treino bem treinado super capacitado foi recebido por um vagabundo desse aí e esses vagabundos tomara que ele fique preso pro resto da vida porque ele matou matou um policial é homicídio e o crime de homicídio também tem que pegar uma pena pesada justamente com o tráfico de droga delegado só pra encerrar também um pouquinho aqui tá quanto? Minuto aí examina aí quer tomar água não? é porque eu falo demais também ah é? ah então tá bom todo mundo pergunta eu sempre vi rapaz esse Charles aí ele é abnegado ele vai pra cima ele tem um propósito de uma briga contra o crime mas a gente já viu aí vários policiais vários nomes da polícia com trabalhos semelhantes né ao seu trabalho abnegado e muitos deles entraram depois para a seara da política né procurar o senhor pensa nisso o senhor acha que isso no futuro pode surgir uma situação como essa? Beto o senhor tá muito popular né a nossa missão Beto é servir a sociedade piauiense combatendo o crime organizado eu acho que a minha missão realmente é diariamente desenvolver esse trabalho coordenar uma equipe muito bem empenhada para continuar fazendo o bem servindo você cidadão e cidadã de bem quando a gente fala de mil prisões você imagina a quantidade de pessoas de bem de cidadão e cidadãs que deixaram de ser assaltados em razão da prisão desses indivíduos a quantidade de latrocínios que nós conseguimos evitar de homicídios de roubos de muitas vidas poupadas então a nossa missão é continuar firme Beto combatendo o crime organizado e contribuindo com a segurança pública aqui do nosso estado e quero aproveitar também para levar uma mensagem para esses jovens aqui do nosso estado diga não não as facções criminosas não se aproximem do crime organizado isso é horrível e para esses indivíduos que insistem em permanecerem vinculados realmente o que eles tem que fazer é configurar o seu despertador porque nós iremos Beto na casa de cada um desses criminosos a nossa missão é combater o crime organizado e para isso nós estamos empenhados motivados acreditando sempre nesse processo para servir a sociedade piauiense esse homem aqui é um futuro deputado rapaz quando eu aponto eu digo eu não erro um tiro esse aqui pode ser um futuro deputado mas vamos torcer que ele fique mais tempo aí prendendo bandido prendendo esse bandido aí porque o bandido está fazendo jacho aqui no nosso estava até então porque mil presos já dá um sossego bastante para a sociedade que o senhor possa prender mais mil dois mil faça a Draco aí até a número dois mil e tanto três mil e tanto porque quando tiver a operação do Draco bandido está com o relógio dele lá configurado para pegar uma cana e só questão de justiça agradecer a todos que fazem parte desse processo Draco novamente ressaltar o departamento da Polícia Civil mas além da Polícia Civil nós temos a Polícia Militar a Guarda Municipal muitas pessoas envolvidas nesse processo para combater o crime organizado aqui no Piauí bacana é isso aí rapaz valeu delegado Charles esse aí está lutando contra o crime e merece o nosso reconhecimento é isso aí está lutando é isso aí